Eu tenho risco de ser banida nesse vídeo, então por favor, já deixa o seu like. Eu vou ficar muito agradecida se esse vídeo tiver muitos likes. Pessoal, encontrei um jeito de ser muito realista no Roblox, ou até mesmo inapropriada. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu descobri isso. Vamos dizer adeus a essa bonequinha do Roblox e vamos transformar o Roblox em vida real, Roblox. Brincadeira, mas mesmo assim, eu encontrei uma conta no TikTok chamada Strawberry Solda, e ele faz muitas skins realistas no Roblox. Olhem só, dá pra acreditar que isso aqui é Roblox? Olha essa skin, olha ela de mais perto, realista demais, nem parece Roblox. E ele também cria algumas skins realistas bizarras, tipo essa daqui. Pois é, ninguém tava esperando por isso, né? Calma que tem mais coisa. Ele criou um casal realista pro Roblox. Olha essa boneca e olha esse boneco. A boneca dançando e o boneco com uma cara de homem super realista se sentindo um fortão. O que vocês acharam desse casal realista do Roblox? Também tem esse vídeo aqui da boneca dele realista dançando. Eu falo boneca, mas vocês sabem que é skin, né? E aqui ele ensina como é que faz esse tipo de skin. Mas quem vai ensinar sou eu. Mas todos os créditos ao Strawberry Solda. Porque ele se empenha bastante. Ele cria skin realistas meninos, meninas, de todos os jeitos possíveis. Ele está de parabéns pelo trabalho. Então vamos voltar aqui pro meu Roblox, Ju Papile. Eu estou um pouco assustada porque eu vou ter que criar essa skin realista usando a minha conta oficial. Porque é só aqui que eu tenho Robux, ó. E pra criar essa skin realista, nós precisamos de cinco coisas. Um corpo Lampabô. Um corpo Elfo Assassino. Vou até comprar aqui, porque o Lampabô eu já tinha. Este full party Bailey Sweet, que sim, parece que é um corpo sem roupa do Roblox. Que custa 60 Robux. Comprei também, porque com certeza eu não tinha. E eu também vou precisar adicionar essa extensão no meu Roblox. Que é a BD Blox. Deixando o Roblox melhor. Vou usar. Agora eu tenho que vir aqui na minha BD Blox. Vire em avançado. E ativar essa opção. Avatar.removeLaterLimits. Ou seja, eu acabei de ativar um negócio que não vai ter limite de itens pro meu Roblox. Eu vou poder colocar o tanto de item que eu quiser na minha skin. E esses foram os cinco primeiros passos. Agora eu estou aqui no aplicativo do Roblox. Olha só o que aparece na loja. E vou começar a personalizar a minha skin para realista. Vou em cabeça e corpo. E vai começar a transformação. Primeiro, nós vamos usar o tronco de elfo assassino. Pronto. Já fiz a transformação. Para a cabeça, nós vamos usar a cabeça do Iron Bob. Está aparecendo aqui. Lampa boa cabeça. Mas está parecendo que é um item excluído. Será que vai dar para usar? Sim. Deu para usar. E eu já vou remover esse cabelo aqui. Porque não é ele que a gente vai usar agora. Eu já estou com o tronco e eu já estou com a cabeça. Mas Papiri, você não está com os braços e nem as pernas realistas. É aí que o negócio vem. Eu vou usar os braços e pernas da Parker. Que é um corpo realista e grátis aqui no Roblox. Então vamos atrás do braço da Parker. Coloquei. Vamos em braço direito. E colocar o braço direito. Agora nós precisamos da perna. Vamos em pernas esquerdas e pernas direitas. Uau! Eu sinto que eu estou com todos os ossos do meu corpo agora. Menos a cabeça. E é isso que a gente tem que resolver. Eu preciso comprar uma cabeça com um rosto realista. E a cabeça que eu quero comprar se chama Blue Eyes Model Makeup. E nós temos vários modelos para essa cabeça. Você compra o que você quiser. Mas eu vou estar comprando este daqui. Comprei a cabeça por 20 Robux. Vou voltar aqui para o meu aplicativo. Já apareceu uma bolinha aqui dizendo que eu tenho um acessório novo. E é um acessório novo de rosto. Que é esta cabeça realista. E ela é muito realista mesmo. Mas eu ainda estou, galera. Com esse pescoço de lâmpada. E é agora que a nossa transformação realmente começa. Vocês estão preparados para isso? Eu espero que sim. Vamos nas nossas roupas. E vamos tentar achar aquele Pali Sweet. Eu não sei aonde ele fica. Bom, aparentemente ele fica em agasalhos. Ok. Agasalhos. Então vamos lá. Isso não é nada um agasalho. Mas vamos colocar. Pronto. Coloquei. E fiquei um tanto quanto inapropriada. Estou até censurada para vocês. Mas eu sei que vocês querem ver sem censura. E é assim que fica. O corpo super realista com a cabeça. E agora, como é que a gente faz para colocar roupas? Nós precisamos de roupas 3D para essa skin. Eu tenho algumas roupas 3D. Mas eu confesso que eu nunca comprei muitas. Então eu quero vir aqui na loja. E comprar roupas 3D para essa minha skin realista. Então vamos em roupas. E vamos começar aqui por camisas. Bom, eu acho que eu quero usar esse cropped preto. Que não vai aparecer aqui por cima da roupa. E eu já vou explicar o porquê. Vou comprar o item. Quero usar essa calça jeans de flores. Que vocês ainda não estão vendo. E eu já vou comprar sapatos. Para quando a gente puder usar mais do limite de itens. E é lógico. Nós também vamos precisar de um cabelo. Qual será que eu vou escolher para essa versão realista? Hum... Eu acho que eu escolho este daqui. Então vamos voltar aqui. E vamos nos itens novos de roupas que a gente tem. Vamos colocar o cropped. Vamos colocar também a calça. Mas Papile, não está aparecendo. E você ainda não explicou o porquê. Vocês viram? A roupa ficou por baixo. Mas ela não vai ficar assim. Simplesmente nós vamos vir aqui nesse quadradinho. E nós vamos colocar essa roupa. Que parece mais um corpo sem roupa. Na camada de baixo. E pronto. É o começo de uma skin realista. Vocês não acham? E eu vou adicionar os itens extra. Que é o cabelo. E os sapatos. Já que eu estou sem nenhum limite de item. Eu posso colocar o que eu quiser. E carregado. A minha skin realista ficou assim. Comente para ela uma nota de 0 a 10. Bom, eu vou abrir o aplicativo. Para vocês verem ela de mais pertinho. No aplicativo a extensão não funciona. Será que ela funciona em algum mapa? Tipo de dança. Para eu mostrar para vocês. Vou pesquisar por TTD. Aqui em experiências. E sim galera. Simplesmente funciona com todos os itens que eu coloquei. Eu estou extremamente realista. Eu estou chocada com isso. Não sei vocês. É muito realista mesmo. Olha esse corpo. E olha essa cabeça. Ficou demais. Vamos ver esse corpo fazendo uma dancinha. Vou colocar a dança da Vandinha. Mas eu não vou colocar a música de fundo. Porque senão eu vou pegar direitos autorais. Mas olha só. A minha skin realista fazendo a dança da Vandinha. Gente, que coisa mais doida. Isso parece ser até proibido. Eu adorei. Eu ainda não acredito que funciona. Se você não comentou ainda uma nota de 0 a 10 para essa transformação. É muito importante que você comente. Tá bom. Agora chega de dançar. Porque eu quero testar uma outra coisa. Que eu tenho certeza que vocês também estão com curiosidade. Agora funcionou. Eu estou aparecendo aqui com todos os meus itens. Menos com a roupa. E é isso que eu quero testar. Será que o Roblox deixa a gente sair por aí? Com esse full Roblox sweetie da cor da pele. Que parece que a gente está sem roupa. E entrar em qualquer mapa. Como se fosse uma roupa normal. E para testar uma roupa bizarra. Eu vou atrás de jogos bizarros. Eu não poderia testar isso em nenhum mapa. A não ser os public bathroom simulator. Nós temos aquele que tem sempre mais pessoas jogando. E nós temos um outro com menos pessoas. Mas que também é bastante. Só acontece coisa bizarra nesse mapa. E eu quero testar aqui. Se alguém vai falar alguma coisa da minha skin. Simplesmente sem eu falar nada. E eu estou com um pouco de medo. Porque eu posso ser banida por usar essa roupa. Então se você não deixou o seu like. Deixa agora. Porque eu posso estar sacrificando a minha conta nesse vídeo. Eu vou entrar aqui em 3, 2, 1. Para fazer o teste. E o que aparece aqui é. Por favor. Siga as regras da comunidade. Ser inapropriado não faz você legal. Porém. O que as pessoas mais são nesse mapa. São inapropriadas. E olha só. Eu dei uma ajeitadinha na skin. Para os sapatos aparecerem. E eu posso segurar um coração. E vou sair andando por aí. Com o coração. E com essa minha skin. E como eu disse para vocês. Eu não vou falar nada. Eu quero que alguém repare. Como eu estou com essa skin. Que é sem as roupas. E estou segurando o coração. Acho que eu posso nadar. Mas parece que eu estou afogada. A roupa não me deixa nadar pessoal. Eu acho que é porque ela é 3D. Eu estou com metade do corpo para cima. E metade para baixo. Acho que alguém aqui. Precisa de um reset. Depois que eu dei reset. O meu sapato ficou para baixo. E assim. Eu disse que eu não ia falar nada. Mas eu vou ter que falar. Eu vou chegar nesse grupinho. Que tem um monte de gente. Olha só. E eu vou falar no chat. Oi. Gostaram da minha roupa? Estou bonita. Né? Não. A menina não gostou. Não gostaram da minha roupa. E estão mais interessados na capivara. Mas sim. Aparentemente. Eu posso andar por aí. Normalmente. Com a minha skin sem roupa. Eu não estou influenciando ninguém. A fazer isso. Foi só um teste. Não sejam como eu. E esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi divertido. E engraçado. Né? Tchau. 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 Tchau.